Essa música faz parte Dá em mim essa paixão Lá grunada no meu coração É amor, é sentimento É minha vida, minha direção Penso em ti a todo instante O cheiro do seu perfume está em mim Mesmo quando estou distante Não adianta, o pensamento está em ti Penso em você só pra te lembrar Amo você, só quero te amar Quero você, não dá pra esperar Te quero sempre comigo Penso em você só pra te lembrar Amo você, só quero te amar Quero você, não dá pra esperar Te quero sempre comigo Pra sempre aqui comigo Mãozinha pra cima, eu quero ver Simão Penso em ti a todo instante O cheiro do seu perfume está em mim Mesmo quando estou distante Não adianta, o pensamento está em ti Penso em você só pra te lembrar Amo você, só quero te amar Quero você, não dá pra esperar Te quero sempre comigo Penso em você só pra te lembrar Amo você, só quero te amar Quero você, não dá pra esperar Te quero sempre comigo Amo você, só quero te amar Valeu